Te amo Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso, mesmo em mim, eu tenho medo de voltar Me ver sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso, mesmo em mim, eu te encarar Por ser de novo Te amo, mas vim a fugir desse amor Não dá pra brilhar, cara, cara Eu quero esquecer, mas não vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir e te olhar Melhor continuar com o estampo Não quero voltar Perder livre e te amar Mas eu te amo Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso, mesmo em mim, eu tenho medo de voltar Me ver sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso, mesmo em mim, eu tenho medo de voltar Por ser de novo Te amo, mas vim a fugir desse amor Não dá pra brincar, cara, cara Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração dispara Por isso, mesmo em mim, eu tenho medo de voltar Por isso, mesmo em mim, eu tenho medo de voltar Melhor continuar com o estampo Não quero voltar Deus me livre e te amar Mas eu te amo Te amo, mas vi a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir, nem te olhar Melhor contigo a cor e sorrindo Não quero voltar, Deus me livre e te amar Mas eu te amo Não quero voltar, Deus me livre e te amar Mas eu te amo